Concentrado no que faz, esse é o Victor. Ele não pode errar. É a primeira vez que faz esse tipo de trabalho, pintar camisetas. Eu usei um molde vazado de um raio-x e desenhei a igrejinha lá de cima e o molde vazado também do Monte Serrate com o nome. A produção está a todo vapor e ele já traçou até a estratégia de venda. Vai ter a festa do Monte Serrate em setembro e a gente vai fazer para vender. Você já está planejando faturar? Já. O Victor mora na comunidade do Monte Serrate. Pintar camisetas é só uma parte das mudanças que estão acontecendo por aqui. Quando a gente anda pelas vielas, percebe que a paisagem está mudando. Muros ganham vida com pintura. Áreas que antes eram um depósito de lixo vão se tornar hortas. Paredes são refeitas. Tem muita gente trabalhando. A ação é realizada pelos Guerreiros Sem Armas. É um programa internacional que reúne jovens do mundo todo que buscam transformação e querem ser parte dela. Eles passaram por um treinamento que agora é colocado em prática, por a mão na massa mesmo. Eles vão às comunidades, identificam necessidades e então realizam as mudanças. E todos se envolvem. No Monte Serrate tem muito trabalho a fazer. A Rita, por exemplo, junto com alguns garotos, prepara a terra para um jardim. Ela conta que cresceu em uma comunidade e ser uma guerreira sem armas é uma maneira de retribuir. Para mim está sendo uma sensação de reciprocidade, eu acho. Eu cresci na periferia de São Paulo, ali num bairro mais na Zona Leste, lá no Itaim Paulista. E poder estar numa comunidade que é tão parecida com essa da minha infância, tão familiar, assim, agora já numa outra idade, né? Em contato com essas crianças, com esses moradores, com esses jovens. E criando essa união, criando cuidado com o espaço, assim, está sendo uma ideia de retribuir tudo isso que eu recebi, assim. O Richard é do Zimbábue e nunca havia trabalhado como pedreiro. Aqui ele está reconstruindo muros. Diz que está muito feliz e tudo que aprendeu no Brasil vai fazer na comunidade dele. Em meio a tanta gente trabalhando, andamos um pouco e chegamos a um lugar especial. De tudo que está acontecendo aqui na comunidade, talvez essa seja a obra mais significativa. Tem muita gente trabalhando por aqui para realmente transformar esse local. Aqui funciona uma associação de capoeira, uma academia, que também serve como centro cultural e de atividades. É um lugar muito importante. Vocês estão vendo aí, como eu já disse, muita gente trabalhando, essa bagunça toda. Mas dentro de poucos dias, tudo isso aqui vai estar diferente. Tudo novo para a comunidade. Tem muito o que fazer por aqui, mas ninguém tem medo do serviço. Coloca reboco na parede, corta madeira. O Arquimedes é o presidente da Sociedade de Melhoramentos do Monte Serrá. Ele se emociona com o que está acontecendo na comunidade. E não vê a hora de ver tudo pronto. A gente vai olhando os desenhos, os rabiscos da galera que está trabalhando, já projetando isso na mente. Já nos enche o olho, brilha. Agora, ver concluído e participar do processo. Que seja de pegar um pedaço de alguma coisa e trazer para cá, ou uma ferramenta e manusear aqui. Imaginar isso é mágico, é transformador.